O futuro ministro da Justiça é o Flávio Dino. Assumiu aí com os dois pés do peito, viu? Está dizendo, por exemplo, que não vai ter anistia para ninguém. E agora, informação nova que o Tássio vai trazer aqui. Avisou que quer combater a disseminação de armas. É, vamos do armamentismo pesado e maluco para o desarmamentismo. Mais, hein? Mais, mais ainda. Flávio Dino, dizendo aí que quer uma justiça antirracista. A justiça vai ter viés? Que bom. A gente viveu tempos em que nós tínhamos aí essa cultura exacerbada de armar o cidadão. De dar arma para todo mundo, dessas caques. E também nós sempre tivemos aquela cultura de falar que bandido bom é bandido morto. Um cuidado, assim, muito desleixado. Na verdade, não tinha cuidado. Na verdade, tinha um uso primitivo, um uso pré-histórico das instituições da justiça no Brasil. E o Flávio Dino, ele deu uma entrevista esses dias atrás na Globo News. E eu vou trazer aqui, então, para a gente acompanhar alguns trechos que a gente selecionou dessa fala dele. O sistema fica. Eu só defendo, nós defendemos, que ele seja o único para que ele possa funcionar de verdade. E com isso a gente tem a garantia de que não haja circulação de armas em locais indevidos. E, ao mesmo tempo, claro, revela a inflação porque não há sentido. E nós temos hoje mais armas em mãos privadas do que nas polícias militares de todo o Brasil. Nós temos hoje mais atiradores, colecionadores e caçadores do que integrantes de todas as polícias militares do Brasil. E isso, obviamente, não é compatível nem com a segurança pública, nem com a ideia de uma cultura da paz, que respeite, claro, certos gostos, certos apetites, respeitamos, mas não pode ser feito de modo abusivo, não pode ser um valetudo, não pode ser um liberou geral e responsável, como, infelizmente, foi feito nesses anos recentes, com trágicas consequências. Mesmo em relação a eleitores de Bolsonaro, há nuances. Por exemplo, irmãos e irmãs de fé cristã reconhecem que essa cultura armamentista é incompatível com a nossa fé. Então, há um amplo apoio à política pública que, de respeito, é a lei, que a lei seja respeitada. E o que nós vamos fazer é esse enquadramento. Por exemplo, um clube de tiro funcionar 24 horas, isso parece bem esquisito. Duas coisinhas, Tássio, se você me permitir. Frase do pastor Henrique Vieira, que muito admiro. Jesus mandou amar e não armar. Segundo, CAC, um clube de atirador funcionando 24 horas, é muito esquisito. O que ele quer dizer e não pode, eu posso, é que é muito fácil CAC virar milícia ideológica. Muito fácil. É porte de trânsito, ou seja, a pessoa diz que vai para o clube de tiro e, por acaso, vai no bar, no restaurante, na casa do vizinho, no amigo, com a arma municiada. Isso não é uma burla à lei? Me parece que sim. Então, compra de fuzis, você indagou tipos específicos de armas. Alguém ter 30 fuzis em casa, 20 fuzis em casa, nós vamos fazer recenseamento disto, encurtar o registro. A pessoa tem que apresentar o que ela comprou e onde isso está, porque há notícia, infelizmente, de armamentos indo parar em quadrilhas que assaltam o banco. Então, nós não podemos permitir isso e ter o bom senso, a razoabilidade. Controle responsável sobre armas, diferente do que, lamentavelmente, aconteceu nesses anos recentes. Isso quer dizer que pode ter um recolhimento de armas, ministro? Haverá, Marcelo, estímulos à entrega voluntária. Inclusive, vamos procurar estruturar estímulos econômicos a isso. E nós vamos ter um encurtamento do registro. Se a pessoa... Desculpa, eu só queria ouvir. Sim! Tá bom. ...diz que tem uma arma e adquiriu-a, é preciso que ele apresente. Se essa arma existe mesmo e onde ela está. E, ao mesmo tempo, haverá, com efeitos futuros, vetação a certas aquisições, como essas de fuzis, metralhadoras e assim, sucessivamente, que não fazem o menor sentido. Sinceramente, isso é absolutamente descabido e não pode acontecer. Tá, senhor, me lembra só no final, eu quero explicar por que o Flávio Dino é, assim, o meu consolo para um José Múcio na defesa. Por que o Dino, na justiça, é o meu consolo para a tristeza que me causa Múcio na defesa. Mas no final, vamos lá, vamos em frente. Beleza, nós vamos ter mais uma... ...com o Flávio Dino sobre a questão da anistia mais para o final da live. A gente vai trazer uma outra notícia dele. Mas, assim, a gente está voltando a tempos mais civilizados, né? A gente está vendo que já, mesmo antes de assumir, o Flávio Dino, inclusive, ele já atua como ministro nessa ausência de governo, nesse vácuo de poder que o bolsonarismo está deixando aí. Não sei se por mágoa, não sei se por medo, não sei se eles estão aproveitando esse tempo para destruir a maior quantidade de provas o possível, que é isso que a gente vai falar mais para frente também em uma outra notícia. Mas, felizmente, a gente já está começando a lidar com tempos mais normais, né? Um governo que se preocupa com uma questão de interesse público, de segurança pública, e que visa trazer aí regulamentações, trazer um controle, trazer algo que seja um pouco mais adequado para os tempos em que nós vivemos. Perfeito, perfeito. Eu queria só realmente, assim, pensar, sabe, Tassio, que o Flávio Dino, dentro desse Ministério da Justiça, é um ato de coragem, assim, que deveria ter sido mantido, penso eu, em outras nomeações. Deveria não, né? Eu gostaria que, vai, eu não sei o que é politicamente possível, não participo de negociação, não sei qual é a sua realidade, né? Mas você tem um nome como o Flávio Dino, esse que pode ser atrelado, assim, de maneira direta ao maior medo dessa direita maluca, que é o comunismo, né? Comandando Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que são instituições, essas sim, duramente aparelhadas pelo bolsonarismo, né? Então, ali tem muito trabalho para fazer. Polícia Rodoviária Federal, pô, é aquela do camburão de gás, é aquela que impediu o eleitor de votar no Nordeste, por aí afora, né? Então, o cara tem muito trabalho para fazer, e é um ato de coragem colocar o Dino ali. É o meu alento, é o meu consolo, para o fato de ter um José Múcio no Ministério da Defesa. Esse cara é um cara, assim, muito querido pelo generalato brasileiro, é um cara pelo qual o Bolsonaro já declarou o seu amor, não, só paixão, para ser bem específico, eu sou apaixonado por você, uma coisa desse tipo, né? E a nomeação dele é uma concessão para os comandantes das três forças que estavam dizendo assim, ó, seguinte, a gente vai largar nossos cargos antes do Lula tomar posse, que é para demonstrar que as forças armadas não estão subordinadas a esse novo presidente, que é para demonstrar que nós estamos sim dispostos a fazer baderna a dar golpe, né? E aí, para os caras não saírem, a nomeação do Múcio foi uma resposta, foi uma concessão. Não me agrada, não me agrada. É necessário? Aí eu realmente não sei. Tem o que eu acho, né? Mas não importa. É por aí. Eu acho que, infelizmente, as forças armadas brasileiras são muito intervencionistas. A gente tem aqui alguns vídeos já no Meteoro, inclusive na sessão dos DOCs, dos Meteoros aí, trazendo e explicando essa nossa participação das forças armadas da história do Brasil. Tem um teu sobre forças armadas, né? Tem. Tem um roteiro meu também aí que está aí, que a gente... As forças armadas desde sempre, né? Hoje eles estão pedindo aí o retorno da monarquia, mas o pessoal talvez esquece que chamar de proclamação da república é só um eufemismo, é só um jeito de disfarçar o nome de um golpe de Estado em que o Exército tirou a monarquia do Brasil, né? Depois o Exército teve participação com Getúlio Vargas, teve a participação em 64, teve participação também, Álvaro, na questão do julgamento do habeas corpus que poderia ter impedido a prisão injusta de Lula em que o general Vilas Boas, se eu não me engano, né? Vilas Boas. Isso, foi ao Twitter e ameaçou. O famoso tripa seca. É, exatamente. Então é a história golpista das forças armadas do Brasil, ela inspira cuidados. Então eu acho que é interessante o Lula olhar. Tá aí o vídeo que a gente mencionou do Tássio, ó. Procura aí no YouTube depois por de que lado estão as forças armadas. É um mini documentário aí do Tássio a respeito dessa história aí. Tássio, desculpa, manda ver, cara. Cadê aqui o... Não, tranquilo, tranquilo. E eu tenho aqui mais uma fala do Dino que eu acho que, por mais que seja, talvez, menos incisiva, mas é uma frase que traz um desejo, principalmente pra quem trabalha com a justiça, quem respeita os direitos humanos, que aí vai ser um pouco mais difícil. A gente sabe que, tão enraizada quanto essa paranoia comunista dentro das forças armadas, é o elitismo e o preconceito dentro dos poderes ou dentro da estrutura do poder judiciário, que envolve também um pouco as polícias, mas envolve também a questão do Ministério Público, os juízes, os cartórios, enfim. Então, essa frase aqui do Dino também achei muito, muito boa. Na transição, a composição de uma estrutura específica para apoio a iniciativas de justiça antirracista. Não basta a justiça não ser racista. É preciso que ela seja antirracista, ou seja, que ela difunda uma cultura da paz e dos direitos humanos, da igualdade, da lei. A mesma coisa em relação ao feminicídio. Nós tivemos uma experiência exitosa, que são as patrulhas Maria da Penha. Podemos e devemos levar isso, além dos estados que não possuem ainda, apoiando financeiramente, inclusive, também para os municípios, com intermédio de guardas municipais que podem atuar também nesse segmento. E nós temos essa problemática da violência do campo. No caso da Amazônia brasileira, houve um estímulo político, houve um estímulo ideológico. E por isso nós vamos quebrar esse combo, esse conjunto, esse ecossistema criminoso que se implantou na Amazônia brasileira. Nas zonas urbanas também teremos a volta à lei no que se refere ao armamentismo, porque nós precisamos fazer com que as armas não sejam transformadas em instrumentos de perpetração de crimes nos lares, nos locais de trabalho, nas escolas. Então, são várias iniciativas que vão em direção a uma redução da violência tanto no campo quanto nas zonas urbanas. Fala sério, a gente até... Eu senti a saudade de ouvir isso vindo de um membro do governo. Quer dizer, ainda não é membro do governo, né? Mas trazer essa serenidade, essa visão crítica e essa visão necessária sobre como deve se portar a justiça. E, inclusive, aí ele voltou a falar da questão das armas, né? A justiça não basta ela não ser racista. Ela precisa ser antirracista. Ela precisa combater o racismo e isso parte, muitas vezes, Álvaro, de medidas dentro da própria estrutura. Nós temos o Silvio Almeida, que tem uma obra excelente que fala muito sobre isso, que é a questão do racismo estrutural, que é o racismo se manifestando dentro das estruturas de Estado, dentro das estruturas de governo. E lidar com o Poder Judiciário é lidar com a estrutura mais pesada, mais arcaica e mais conservadora que nós temos aí dentro dos nossos poderes. Sobre esse assunto, se for para finalizar, eu acrescentaria. Flávio Dino, para mim, tá? Figura mais empolgante da transição, as declarações que mais me inspiram, a esperança de uma coisinha diferente disso que a gente estava vivendo. Acho que a fala do Tássio também vai no mesmo sentido. Previsão é sacanagem, mas assim, meu palpite para o futuro próximo. É um cara que vai ocupar muita manchete, porque vai lidar com muito assunto, muito sério, Ministério da Justiça não é brincadeira, e provavelmente vai ser alvo de muitas denúncias, porque vai mexer com uma estrutura que vai reagir contra ele. Não tem jeito. Essa parte aparelhada da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, vai tentar frear esse cara. Se ele for para cima, do jeito que está parecendo que vai, alguma reação vai acontecer. Vamos ver o que vão inventar, vamos ver que assunto vai surgir. Mas Flávio Dino, eu estou vendo aí, consigo imaginar, consigo imaginar um futuro em que ele está na capa do Globo, na Home Dual, todo dia. Obrigado.